Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de planilhas. A gente saiu agora um pouco, vamos sair um pouco da questão de funções. A gente já viu, já faz um tempinho a gente trabalhando com funções, viu várias funções que são importantes a gente conhecer. E eu tomei uma decisão aqui, até didática, até que eu acho interessante para você. Eu não vou ficar escolhendo funções para mostrar a vocês se eu não tenho certeza que elas vão cair. Essas que eu vi até a função C, eu tenho certeza que é uma probabilidade muito grande de elas caírem. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esse assunto para você agora de gráficos. A gente vai mostrar o assunto de gráficos para vocês e depois eu vou pegar só questões. Então nós vamos trabalhar com mais de 100 questões do Excel, de várias bancas diferentes, para que você entenda como é que é cobrado, ok? Então não se preocupe, porque a gente vai ver assunto o suficiente para você... Poxa, João, eu estou indo bem para a prova, eu acho que o Excel está dominando. Então eu mostrei os assuntos que eu acho que são importantes mostrar. É importante mostrar funções, é importante mostrar cópia de fórmula, é importante mostrar aquilo que a gente viu no início do curso, no módulo, que são os cálculos, as formas de fazer cálculos. Você já está entendendo isso. Significa que você vai e vai... Qualquer pergunta que lhe seja feita na prova, ela não vai pegar você de surpresa. Qualquer outro assunto que venha a cair, e a gente vai chegar a ver isso, vai vir a cair, eu vou mostrar a vocês nessas questões. Então o que a gente vai fazer? Chegamos a um ponto em que eu mostrei aquilo que eu achava que era necessário mostrar para vocês, aquilo que me deixava tranquilo quanto ao que vocês precisam para fazer a prova. Mas, a partir de agora, depois dessa aula de hoje, hoje é a aula número 25, vamos falar sobre gráficos, na aula 26, só questões. Vamos analisá-las com delicadeza. Questões que apresentam assunto que a gente já conhece, é claro que a gente vai responder mais rapidamente. Questões que apresentam tópicos de assuntos que nós não vimos, aí sim a gente vai mergulhar um pouco mais na questão, e como você já tem um conhecimento bom de Excel e Calc, agora, tranquilamente, qualquer questão que viermos a enfrentar, você vai estar tranquilo, ok? Perfeito aí? Então nós vamos trabalhar, a partir da próxima aula, com questões, apenas questões. Vamos dar uma olhadinha em gráfico? Gráfico é um assunto que eu acho interessante que a gente conheça, antes de partir para as questões, né? O que é um gráfico? Um gráfico é uma representação visual dos seus dados. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma aqui, vamos fazer rapidamente, depois eu mostro com delicadeza. Eu tenho aqui, eu quero um gráfico que me mostre como foram os candidatos em relação à sua prova objetiva. Eu vou selecionar os dados aqui, né? Os nomes e as notas na prova objetiva. Vou clicar aqui no Excel 2013, em gráficos recomendados. Ele me recomenda aí a existência de gráfico ou de pizza, ou gráfico de barras, ou gráfico de colunas, certo? Um detalhe aqui é que todos os tipos de gráfico, ó, todos os tipos de gráfico estão aqui, tá? Engraçado como o nosso amigo aqui não ajuda com esse zoom novo, mas tudo bem. Então, todos os tipos de gráfico estão aqui, colunas, linhas, pizza. A primeira coisa que eu quero que você entenda, eu vou fazer o gráfico rápido de colunas, colocar aqui, escolher esse gráfico com o subtema colorido aqui. Eu não estou aguentando mais esse mouse com essa... esquece. Vamos lá, vou dar um ok. E aí o que acontece? O gráfico foi colocado aqui, ó. O que é um gráfico? Uma representação visual. Inclusive, eu costumo classificar o gráfico como sendo uma equação visual, porque o gráfico, ele depende dos dados que ali estão. Quer ver um exemplo? Perceba aqui, rapidamente comigo, essa coluna que está aqui. Essa coluna que está aqui é do aluno Libório. Está aqui ele, o aluno Libório, com a nota 2. Então, aquela coluna é pequena porque a nota dele é bem menor que a dos outros. Vamos aumentar isso aí? Eu vou chegar aqui na planilha, certo? Eu vou chegar aqui na planilha, nesse 2 aqui, e vou colocar 8. Olha o que vai acontecer com a coluna ali no gráfico. Automaticamente a coluna subiu. Ih, tem um efeito visual muito legal. Sumiu. Esse efeito é novo. Cadê? 4. Está vendo? Então, o gráfico, ele depende dos dados que estão apresentados aqui. Na maioria das questões de prova que você vai enfrentar, especialmente questões mais práticas, recentemente eu tive um contato muito grande com as provas da VUNESP, e as provas da VUNESP usam foto e tudo, e é muito interessante, tanto na VUNESP quanto na CESGran Rio, que é quem faz o Banco do Brasil, por exemplo, eles meio que exigem que você entenda qual tipo de gráfico é ideal para apresentar os dados que você quer. Então, por exemplo, eu escolhi um gráfico de colunas. O que é que um gráfico de colunas faz? Um gráfico de colunas, ele compara valores objetivos. Então, você percebe que esse valor aqui é maior do que esse valor que está aqui. Que é maior, por sua vez, do que esse valor que está aqui. E esse valor que está aqui é menor do que esse que está aqui. Então, ou seja, você percebe também que tanto essa quanto essa coluna são as maiores, e elas têm o mesmo valor, porque elas estão na mesma linha aqui. Então, se você quer comparar valores objetivos, valores absolutos, 8 com 9, com 7, com 6, quer comparar valores absolutos, o gráfico de coluna é ideal. Você identifica visualmente quem é que tem as maiores notas, simplesmente pelo gráfico de colunas. Nesse caso, o gráfico de colunas pode também ser substituído tranquilamente por um gráfico de barra. Certo? Vou selecionar novamente aqui, no Excel eu vou aqui na guia inserir, inserir gráficos recomendados. E aí eu vou escolher, ó, barra. Ele recomenda para mim também um gráfico de barra. Barras, pronto, aqui. Certo? E vou dar ok. E olha o gráfico de barras. A única diferença entre o gráfico de colunas e o gráfico de barras é que o gráfico de barras, ele cresce para o lado. Mesmo assim, você consegue imediatamente comparar esse valor que está aqui com esse valor que está aqui com esse valor que está aqui. Então, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, o gráfico de barras é a mesma coisa do gráfico de colunas. Eles servem para o mesmo objetivo. Elas servem para mostrar a comparação entre valores absolutos. Certo? Ah, mas, João, o Excel ali recomendou também um gráfico circular, um gráfico de pizza. Vou tirar esse gráfico daqui e vou lá inserir gráficos recomendados e aí nós temos o gráfico de pizza. Certo? Ah, tem opções para o gráfico de pizza também. Tem o pizza 3D, que é bonitinho. Tem o rosca. Tem esse outro aqui e tal. Acho que ficou meio estranho, mas vamos lá. Esse aqui. Certo? Vou dar ok. João, eu consigo entender aí esse gráfico também, porque eu consigo ver que essa fatia é maior do que essa fatia aqui. Aí eu pergunto, será? Será que é? Na verdade, eu tenho um empate entre Mateus e Davi, justamente entre essa fatia aqui e essa fatia aqui. Eu tenho um empate. Então, assim, o que acontece é que o gráfico de pizza também pode servir para comparar valores absolutos, mas o gráfico de pizza foi feito para analisar a percentual. Então, o que importa para o gráfico de pizza não é o tamanho dessa fatia versus o tamanho dessa fatia. O que importa para o gráfico de pizza é o tamanho dessa fatia versus o todo. Certo? Então, o gráfico de pizza é usado, por exemplo, sei lá, para uma apuração de votos. Uma apuração de votos em que o cara teve 80, o outro teve 70, mas 80 e 70 em relação ao todo, 150. Então, quando você quer alguma coisa relacionada com percentual, aí você recorre ao gráfico de pizza, que é o gráfico ideal para isso. Certo? E olha só, houve aqui a questão do gráfico, mas note bem. Eu só selecionei essas duas colunas aqui. Eu vou tirar essa lupa, porque essa lupa não serve para nada. Certo? Eu queria ver se o outro aqui está funcionando. Funciona bem para a peste. Vamos tirar ele também daqui. Eu acho que estou com problema com esse zoom, mas vamos ver se a gente consegue reverter isso depois. Vou aumentar aqui, para a gente ver isso aqui. Eu havia selecionado somente essas duas colunas. Eu posso selecionar, por exemplo, eu quero um gráfico para ver tudo isso aqui. Todas essas três colunas de dados. Bom, essas três colunas de dados apresentam dados diferentes. Prova objetiva é uma análise. Redação é outra. Nota final é outra. Certo? Aí eu vou lá, inserir um gráfico. Ele me permite agora, recomenda vários tipos de gráficos. Porque eu selecionei mais de uma coluna. Eu vou aqui em todos os gráficos. Vamos ver a análise, por exemplo, de linhas. Olha que interessante. Linhas. Cada linha colorida dessa aqui é uma nota. É um evento. Veja como é estranho ler esse gráfico. Vê. Vê como é estranho ler esse gráfico. Eu tenho aqui o aluno João. Certo? Agora eu preciso ver também a legenda, porque senão eu não consigo. Pronto. Está aqui. Eu tenho aqui o aluno João. e azul é a prova objetiva. Então, João, na prova objetiva, tirou 8,5. Na redação, João tirou 2. João teve nota final 6 e alguma coisa. Vê que gráfico ruim de ler. O gráfico de linhas, isso aqui é um gráfico de linhas. Ele foi criado para você ter uma série de dados analisados no tempo. A linha de tempo. Então, o ideal seria você fazer um gráfico de linhas, se você quisesse fazer uma análise de crescimento ou decréscimo de um determinado mesmo valor no tempo. Por exemplo, as pesquisas eleitorais. O candidato A estava com tanto, depois cresceu, depois cresceu, depois caiu um pouquinho, depois cresceu. Então, a linha horizontal, quer dizer, o eixo das abscissas, o eixo x, é o tempo. É para isso que um gráfico desse serve. Entenda, você tem que entender para que o gráfico serve, quando o gráfico seria mais bem aplicado. É essa a ideia. Quando um gráfico seria mais bem aplicado. Ah, um gráfico seria mais bem aplicado. Esse aqui, por exemplo, em relação a tempo. Então, se eu tivesse uma planilha, se eu tivesse aqui uma planilha, por exemplo, eu vou apagar esse gráfico aqui. Nós vamos imaginar que eu tenho uma planilha que tenha os seguintes dados. Eu vou preencher aqui rapidamente. Vamos lá. Janeiro. Fevereiro. Março, abril, maio. Vamos lá. Março, abril, maio. O candidato João, o candidato Libório, a candidata Ana. E aí, João tinha nas pesquisas 12%. Para fevereiro, ele foi para 15%. Para março, ele foi para 17%. Para abril, ele se manteve em 17%. Para maio, ele ficou em 22%. Pronto. Vamos supor. Libório tinha 30% das intenções de voto. Passou a ter 31%, passou a ter 29%, passou a ter 28%, passou a ter 24%. Certo? Ana tinha o equivalente a 25%, depois permaneceu 25%, 28%, 30%, 34%. Pronto. Pronto. Então, é um gráfico de not, é um gráfico não, é uma planilha. Perceba que ela tem os valores sendo alterados em relação ao tempo. Isso aqui seria ideal para você fazer um gráfico de linha. Ideal, ideal, ideal. Certo? João, mas eu posso fazer um gráfico de pizza também aí, né? Olha, um gráfico de pizza, o problema do gráfico de pizza é que o gráfico de pizza, põe isso na sua cabeça, o gráfico de pizza, ele só analisa uma coluna de dados numéricos. Uma coluna. Certo? Então, ou seja, se você for fazer um gráfico de pizza, você vai ter que fazer um gráfico de pizza para janeiro, um gráfico de pizza para fevereiro, um gráfico de pizza para março e aí vai, certo? Ou seja, qualquer que seja o gráfico que você vai aplicar aqui, eu estou trabalhando com uma, duas, três, quatro, cinco colunas de dados numéricos. O gráfico de pizza não funciona para apresentar cinco colunas, ele só analisa os dados numéricos de uma única coluna de dados, ok? Então, eu vou selecionar aqui a nossa planilha. Vamos lá. Selecionar a nossa planilha e vou fazer aqui, inserir gráfico. Olha, gráfico recomendado. Olha o que ele me recomenda. Ele me recomenda isso aqui, ó. Pronto. É claro que ele me recomenda também isso aqui, mas o gráfico de colunas não fica bem. Você teria que desenhar aqui, se você pedisse um gráfico de colunas, ah, fulano estava aqui, depois aumentou, depois veio para cá, manteve e subiu. Você teria que desenhar essas linhas. Então, a passagem dessas linhas é que fica, fica, entende-se crescimento, decréscimo. Então, o gráfico de linhas seria o gráfico que eu acho ideal aqui para a gente. Certo, ó. A linha foi exatamente ali naquela posição. Tem outro gráfico aqui que eu gostei quando estava procurando, que foi o gráfico de dispersão. Olha, o gráfico de dispersão com a curva, uma curvazinha. Fica legal aqui, se eu for analisar, ó. É a mesma coisa do gráfico de... É, mais ou menos. É a mesma coisa. Certo? Mas eu vou lá, gráfico de linha. O gráfico de linha já está pronto com cada linha sendo uma cor. Vou dar um ok. E a gente vai analisar a qualidade do gráfico, né? A capacidade do gráfico de demonstrar os dados. Veja só. O que nós temos aqui é... O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui que cada linha colorida é um candidato. Por exemplo, azul é João. Está aqui. A linha azul. Em janeiro estava num ponto. Em fevereiro ele estava aqui. Cresceu. Cresceu para março. Manteve essa... De março para abril, manteve. E subiu em maio. Certo? Então, nós temos a linha do Libório e a linha da Ana. Todos os desenhos deixam clara a variação de dados ao longo de um determinado espaço de tempo. Portanto, para o caso de passagem de tempo, este gráfico de linha é um gráfico ideal. Eu pergunto o seguinte, olha só. E você? Bom, o que você tem que fazer é ver os gráficos. Estabelecer o que é que os gráficos podem lhe ajudar para visualizar. Basicamente, os gráficos de colunas e barras servem para fazer comparação absoluta de valores. Para você olhar rapidamente quem está maior do que quem. Em um determinado ponto, talvez, quem está maior do que quem. Certo? Passagem de tempo. Uma coisa passando no tempo. Variação de um mesmo dado. Variação de uma mesma informação ao longo do tempo. Gráfico de linhas. Está aqui. Variação, o tamanho dos valores de acordo com o total deles. Um percentual. Você quer analisar fatias percentuais gráfico de pizza. Basicamente é isso. Os demais gráficos, cada um tem a sua função. Cada um é utilizado de um jeito diferente. Eles são muito utilizados para questões econômicas, financeiras. É comum a outros gráficos. Mas, sinceramente, os mais comuns. Barras e colunas. São praticamente idênticos, sem função. Comparação de valores absolutos. Comparação para analisar rápido quem é o maior, quem é o menor. Tá? Gráfico de pizza. É usado para fazer percentual. Só lembrando, o gráfico de pizza não funciona quando você tem mais de uma coluna. Quer ver? Vamos mostrar isso. Vou selecionar aqui. Vou pedir... Vou pedir... Inserir gráfico, certo? Ele recomenda alguns. Eu vou no todos os gráficos e vou pedir pizza. Olha o problema do pizza. Ele só mostra uma pizza. Uma pizza. Agora, de qual coluna é? Provavelmente da primeira coluna. Ele não mostra mais do que isso. Então, ou seja, é um gráfico que... Esse aqui, no caso, é da primeira linha. É de João. Isso aqui são as fatias de João em relação à primeira linha. Isso é horrível. Isso é horrível. Olha, João. Janeiro, fevereiro... De janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Cada fatia. Não dá para perceber. Elas não são partes de um todo somado. Entende? São dados que passaram com o tempo, que variaram com o tempo. O gráfico de pizza não seria ideal para isso, não. Certo? Agora, em janeiro, você seleciona aqui janeiro. Vai lá. Manda bem um gráfico de pizza? Manda. João com essa fatia. Libório com a fatia maior. Ana com a fatia um pouco menor. Pronto. Aí sim, porque eu quero saber daquele momento, em relação ao todo, quanto foi que ficou. Vamos dar uma olhada no cálculo. O cálculo também faz gráfico, né? Tudo que a gente viu até agora, quando eu falava sobre cálculo e sobre Excel, eu em si não... Em si não, deve ser em mim, né? Por mim mesmo, eu lembrava, eu esquecia de avisar, olha, isso aqui também funciona igual no cálculo. Então, nesse caso, eu não tenha explicado como é no cálculo, é porque é igual no cálculo. Certo? Eu já havia falado isso várias vezes. Vamos lá. Vou selecionar aqui todas essas. Vou pedir aqui, tem um botão de inserir gráfico, ó. Tá aqui. Aí ele pergunta, qual é o tipo de gráfico? O jeito dele apresentar é um tanto diferente do Excel. Excel é mais bonito, mas eu quero um gráfico de linha. Pronto. Um gráfico de linha. Pode ser um gráfico de linha 3D. Deixa eu ver. Tá feio. Tá feio o gráfico de linha aqui. Pronto. Aqui no intervalo de dados, eu vou criar a série em linhas. Aí eu posso... Ele pode ler agora sim. Cada linha é uma pessoa. Como estava aqui atrás, repare, a série em colunas. Como estava a série em colunas, ele tinha feito aqui embaixo o eixo das abscissas como o nome das pessoas. Então, isso aqui são as votações de ano ao longo desses meses. Cada linha colorida é um mês. Isso não reflete a forma de ler da gente. Então, você vem aqui, bota a série de dados em linhas. Pronto. Agora sim. Cada linha colorida é uma pessoa. Tá? E o tempo passa aqui no eixo de baixo. Como você pode ver, março, abril, maio. Certo? Então, a forma de fazer gráfico no calque é diferente. A forma de fazer gráfico no Excel é diferente. Mas, assim, no final das contas, você basicamente precisa saber qual é o gráfico ideal para mostrar o tipo de dado que você quer. Certo? Então, essa forma de entrar no gráfico, essa maneira de você habilitar o gráfico, né? Série de dados são quais partes da planilha ele está seguindo. Elementos do gráfico. Aí você pode enfeitar aqui. Elementos do gráfico. Título, por exemplo, pesquisa eleitoral. Vai aparecer lá em cima no meu gráfico. Pesquisa eleitoral. Apareceu. Certo? Subtítulo. Primeiro. Semestre. De 2015. Aí vai aparecer lá em cima também. Primeiro semestre de 2015. Certo? Você pode colocar um nome no eixo X, por exemplo. Vou botar aqui meses. E vai aparecer aqui embaixo meses. Pode colocar... Ó, apareceu aqui embaixo meses. Pode colocar um nome no eixo Y, que é esse eixo vertical, né? O eixo Y eu vou chamar aqui intenções de voto. Certo? Vai aparecer ali intenções de voto. E pronto. E aí, o que é que eu quero exibir grade? Quero exibir grade do eixo X também. Vou exibir grade do eixo X. Aí apareceu a grade ali do eixo X. E finalmente eu concluo meu gráfico. Ó, pronto. Tudo isso é fácil. Não há dor de cabeça em você mexer com gráfico. Nem no cálculo, nem no Excel. A maioria é enfeite. Certo? É enfeite. Então, olha só os nomes dos itens aqui. Isso aqui é o título do gráfico. Isso aqui é o subtítulo do gráfico. Aqui é o título do eixo X. Aqui é o título do eixo Y. Certo? Isso aqui é chamado de legenda. Legenda. Você pode escolher lá se bota a legenda na direita, na esquerda, embaixo ou em cima também. A legenda vai dar nomes às cores aqui das linhas para que você identifique quem é quem. Certo? Portanto, um gráfico criado no calc. Ponto. Está aí. Um gráfico criado no Excel, a gente viu também. É simples, rápido e fácil. Não há dor de cabeça com o gráfico. O que mais? Não devia ter saído. Vamos lá. Selecionar aqui. O Excel, ele tem um negocinho interessante chamado mini gráfico agora. O mini gráfico é diferente. Você percebe quando a gente seleciona alguma coisa e escolhe um gráfico? Certo? Esse gráfico, ele vira um objeto. Então, ele pode ser movido ao longo da planilha. Ele vira um objeto. Certo? Esse objeto pode ser deletado, pode ser aumentado de tamanho, diminuído. Você que inventa aí, ó. Dá um clique aqui no título do gráfico para testando, por exemplo. Tudo isso você enfeita. Botão direito do mouse. Na maioria dos objetos, você vai ter como escolher opções do gráfico. Por exemplo, a cor da linha. Ah, eu vou botar aqui um vermelho vivo. Eu quero formatar. Cadê? Formatar, 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 formatar. Não, aqui é de preenchimento. Preenchimento não serve. Eu quero linha. Podia escolher aqui. Tem outras cores para escolher. Ó, tem outros formatos de gráfico aqui em cima. Mas eu queria escolher a cor. Ah, isso ficou legal também. Então, tudo isso é enfeite, certo? Ó, tudo isso é enfeite, pessoal. Tá? Agora, uma coisa que o Excel tem, que o Calc não tem, é o tal do mini gráfico. E, sinceramente, eu não sei nem para que é que eles servem. É isso aqui. Os gráficos, eles são colocados na planilha como objetos. Que podem ser movidos ao longo da planilha, certo? Mas, ó, isso aqui. Eu vou selecionar aqui esses dados. Ó, só esses dados aqui, 12, 13 e tal. E vou pedir para inserir um mini gráfico. O mini gráfico aparece aqui, ó. Eu vou... Um mini gráfico de colunas e vou pedir para colocar esse mini gráfico na célula C6. Certo? Ok. Olha só. Pronto. Entenda o que aconteceu. Eu tenho os dados que estão aqui, certo? Desenhados na forma de um gráfico de colunas colocado dentro de uma célula. Então, mini gráfico é uma forma de colocar gráficos dentro de células. Dentro de células. Certo? É meio absurdo. Eu, particularmente, não vejo intenção. Agora, o engraçado é o seguinte. O mini gráfico de colunas, ele leva em consideração que o menor valor é zero. Então, ele coloca só um traço aqui. Mesmo o valor não sendo... É como se isso fosse uma comparação entre esses valores. Só uma comparação. O maior valor, ele vai tomar o total da célula. Então, isso aqui vale 30? Não. Isso aqui vale o maior valor que aparecer ali. Certo? E 25 é um valor mediano. Entre os dois aparece na relação percentual em relação ao zero e o 100%. Então, o gráfico, o mini gráfico de colunas, ele entende que o menor valor ali é o nosso ponto zero e o maior valor é o nosso ponto 100%. O que estiver no meio do caminho vai ser uma coluna comparada entre elas. Eu, particularmente, achei muito inútil. Certo? Vamos provar isso. Eu vou pegar aqui o número 30. Eu vou colocar 8. Certo? 8. Você vai perceber que ao colocar 8 aqui, isso aqui assume o valor médio, isso aqui assume o valor total, e isso aqui assume zero. Certo? É meio estranho. Ó, tá vendo? Então, o que nós temos aqui é um gráfico que pega o menor valor, cria uma linha base, pega o maior valor, cria uma linha topo e todos os valores que estiverem ao redor, que estiverem alternando-se, eles vão estar com valores relativos a esse menos, esse menor e esse maior. E a diferença é que esse gráfico não é um objeto editável. Esse gráfico, ele é colocado dentro de uma célula. Você tem lá o design, talvez você mude a cor. Mudou a cor aqui, só a cor. É. Pronto. Então, é... Tá aí, pra você, mini gráfico. Não existe mini gráfico no Calc, e eu acho que o Calc fez isso porque o mini gráfico é inútil, na minha opinião. Tô brincando, mas eu acho que não tem por que usar mini gráfico, mas tudo bem. Bom, pessoal, o que a gente vai ver mais de gráfico? A gente vai ver as questões. Então, a partir da nossa próxima aula, serão questões de Excel. Questões comentadas com base naquilo que a gente já viu. Se a gente já viu o assunto, eu vou ser rápido no comentário. Certo? Se a gente não viu o assunto ainda, aí eu vou demorar um pouco mais nesse comentário. A gente vai trabalhar um pouco mais com essas questões, justamente pra conhecer assunto novo, à medida que somos apresentados a questões com esse assunto novo, ok? Então, na nossa próxima aula, se Deus quiser, a gente se vê já com as questões de Excel pra vocês, Excel e Calc, questões de Excel e Decalc pra vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. A gente tá terminando esse módulo, tá terminando, o próximo módulo tá vindo aí, a gente vai começar o Word e Writer ou Internet, mas não se preocupem, toda segunda, quarta e sexta teremos aulas novas aqui pra vocês, sem falta agora, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula, já com questões de Excel e Calc.